Olá, pessoal! Essa é a resolução da prova do Enem de 2021. Para começar, eu vou para essa questão, a questão do navio, que eu sei que deu muita dúvida. Essa questão é a questão 152 do caderno azul, mas eu vou deixar aqui as equivalências para que você consiga se localizar nos outros cadernos, tá? Essa questão gerou muita polêmica, muita gente não sabia nem por onde começar a fazer. Ele associou ali algumas operações um pouco diferentes e a gente tinha que saber lidar com isso. E eu estou aqui para te mostrar como é que funcionava. Então, bora ver essa resolução. Para comunicação entre dois navios, é utilizado um sistema de codificação com base em valores numéricos. Para isso, são consideradas as operações triângulo e estrela, definidas sobre o conjunto dos números reais por O navio que deseja enviar uma mensagem deve fornecer um valor de entrada B que irá gerar um novo valor de saída A a ser enviado ao navio receptor, dado pela soma das duas maiores soluções da equação A triângulo B estrela B triângulo A igual a zero. Cada valor possível de entrada e saída representa uma mensagem diferente já conhecida pelos navios. Um navio deseja enviar a outro a mensagem Atenção. Para isso, deve utilizar o valor de entrada B igual a 1. Dessa forma, o valor recebido pelo navio receptor será. Gente, essa questão é uma questão muito interessante. Ela é uma questão que fala sobre fatoração. O aluno tinha que saber como é que faz para fatorar, porque senão ele teria muita dificuldade para resolver essa questão que está aqui. O que eu vou fazer? Eu quero saber quais são as soluções dessa equação que está aqui. Eu vou pegar as duas maiores soluções dessa equação e vou somar. E é isso que ele quer. Ele quer saber quanto que vale essa soma. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, eu vou substituir para ficar mais fácil, para a nossa equação ficar um pouquinho mais leve. Eu já vou substituir o B por 1. Vai ficar algo assim, A, triângulo 1, estrela 1, triângulo A, tem que ser igual a zero. Agora, a gente vai pensar o que essas operações significam. Por exemplo, essa estrela, se você voltar aqui, quando a gente faz X estrela Y, isso aqui é X vezes Y mais X. Então, eu vou usar esse recurso. Aqui, eu estou fazendo isso, estrela, isso. Então, vai ficar uma coisa parecida com essa. Eu tenho que multiplicar. Tente imaginar. É como se esse número aqui fosse X e esse número aqui fosse Y. Então, se fosse desse jeito, ficaria assim. X vezes Y mais X. Só que substituindo pelos valores reais, quem é o X? O X é A, triângulo 1, vezes o Y. Quem que vai ser o Y? Vai ser um triângulo A. Mais o X. Quem que é o X? O X é A, triângulo 1. Agora, observe. Se você tem uma certa facilidade em fatorar, você conseguiria fazer isso aqui com relativa tranquilidade. Muita gente deve ter chegado aqui e pensado, nossa, vai ficar muito complicado, como é que eu vou fazer? Então, eu quero que você olhe bem para esse termo e para esse termo. São dois termos idênticos, então eu posso colocar isso em evidência. Então, ficaria algo desse jeito. A, triângulo 1, que multiplica. Imagina, esse termo todo, dividido por esse, vai sobrar esse termo aqui de dentro. 1, triângulo A. Mais, esse termo dividido por esse dá 1. Agora, a nossa tarefa vai ser descobrir o que é esse A, triângulo 1, e o que é 1, triângulo A. Para isso, eu vou dar um outro nome aqui, tá? Eu vou chamar esse termo aqui de A, e vou chamar esse termo aqui de B. Para quê? Para a gente entender. O que seria A, triângulo B? Pensa aí, está escrito aqui, é o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, menos o quadrado do segundo. Então, vai ser A² mais AB, menos B². Só que aqui a gente pode substituir. Então, vamos lá. O que vai ser A, triângulo 1? Isso aqui vai ser quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, menos o quadrado do segundo. Guarda isso aí. Agora, o que vai ser um triângulo A? Ah, Ju, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Isso aqui é quadrado do primeiro, 1. Depois, o primeiro vezes o segundo vai dar A, menos o quadrado do segundo, que é A². Vem aqui e substitui. No lugar de A, triângulo 1, eu vou colocar A² mais A menos 1, vezes um triângulo A. Um triângulo A é 1 mais A menos A² mais 1. Lembrando, gente, eu esqueci de colocar aqui, mas isso tudo é igual a zero. Aqui, ó, eu esqueci de colocar, mas é igual a zero. Aqui também vai ser igual a zero. Eu vou melhorar isso aqui um pouquinho, tá? Vai ficar assim. A² mais A menos 1, vezes, colocando em ordem, menos A² mais A mais 2. Confere, ó, 1 mais 1 vai dar 2. E isso vai ser igual a zero. Beleza. Muita gente chega aqui e fala assim, Ah, Ju, agora eu já sei, eu vou sair multiplicando todo mundo. Não, você não vai fazer isso. Você vai usar uma coisa que a gente usa muito na matemática, que chama regra do produto nulo. Um número vezes o outro igual a zero. Ou esse primeiro número é zero, ou o segundo número é zero. E aí a gente vai cair em duas equações do segundo grau para resolver. Vou chamar isso aqui de equação 1. Vou chamar aqui de equação 2. Vamos resolver aqui a equação 1. Como é que vai ficar essa equação 1? Repara, ó, um número vezes outro é igual a zero. Então, A² mais A menos 1 vai ter que ser igual a zero. Vem aqui e faz o delta. Delta vai ser, cuidado para você não confundir esse delta com o triângulo aqui, tá? Mas vai ser B², B que acompanha o A. Então, vai ser 1A² menos 4 vezes o A. Cuidado que o A é o A da equação do segundo grau. É o 1 que está aqui, né? Então, vai ser 4 vezes 1 vezes menos 1. Então, delta vai ser igual a 1. Menos vezes menos dá mais. Mais 4. Delta igual a 5. Cuidado, tá, gente? Delta igual a 5, muita gente desiste. Fala assim, Ju, não tem raiz. Tem sim, gente. Gente, 5 tem raiz, ela só não é exata. O A vai ser menos B. Então, o B é quem acompanha o termo de grau 1. Então, vai ser menos 1, mais ou menos a raiz do delta. Quem que é a raiz do delta? Vai ser raiz de 5, dividido por 2A. Lembra que o A da equação é quem acompanha o termo de grau 2. Então, aqui é 1. Daqui, gente, vão sair duas raízes. A linha e A duas linhas. A primeira raiz vai ser menos 1, mais raiz de 5, dividido por 2. Ficou meio apertado aqui, mas eu acho que dá para entender. A segunda vai ser menos 1, menos raiz de 5, dividido por 2. Terminou, gente? Ainda não. Por que ainda não? Porque eu ainda preciso descobrir as raízes da segunda equação. Segunda equação aqui agora. Vou ter que fazer aquela ali, ó. Vou colocar ela em ordem, tá? Menos A ao quadrado, mais A, mais 2, igual a zero. Vamos lá. Delta. Delta vai ser B ao quadrado. Então, vai ser 1 ao quadrado, 4 vezes menos 1, vezes o C, que vale 2. Então, delta aqui vai ser igual a 1. Menos com menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8. Então, delta vai ser igual a 9. Vem aqui e termina, ó. O que vai ser o A? O A vai ser menos B. Então, vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 3. Dividido por 2A. Cuidado, gente, que o A aqui é menos 1. Então, vai ficar dividido por menos 2. Daqui sairão duas respostas. A linha e A duas linhas. Menos 1 menos 3 dá menos 4. Menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2. Menos 1 mais 3 vai dar 2. Dividido por menos 2 vai dar menos 1. Agora, eu preciso somar as duas maiores raízes. Essa aqui é negativa. Essa aqui é positiva. Essa aqui é negativa também. Então, as duas maiores raízes... Você não tem que ficar pensando muito tempo, descobrindo quem é maior, não. Se eu tenho duas raízes positivas aqui, com certeza elas vão ser as maiores. Então, o que vai dar a soma? Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, mais 2. Então, a soma aqui vai ser... O mínimo entre 2 e 1 é 2. Então, vai ficar menos 1 mais raiz de 5, mais 4. Dá para juntar alguma coisa aqui. Então, o que vai ser a soma? Vai ser 3 mais raiz de 5, dividido por 2. Letra E. Questão bem difícil e que usava uma ideia de fatoração. Eu vou deixar na aula aqui na descrição do vídeo um linkzinho para você assistir uma aula sobre fatoração e não passar perto com coisas desse tipo. Espero que você tenha entendido. Se você já é inscrito no canal, deixe aí o seu like. Se você não é inscrito, além de deixar o like, vou pedir para que você se inscreva, porque até a prova do Enem, eu ainda vou trazer muita coisa que vai te ajudar a economizar bastante tempo na hora da prova. Um abraço e até a próxima resolução.